Bem, pessoal, vamos agora analisar o campo elétrico devido a uma carga pontiforme fixa. Para tanto, nós faremos o que fizemos há pouco no vídeo anterior. Eu vou tomar como base uma certa região, essa região. Eu vou escolher um ponto dessa região, escolhi um ponto. Para verificar a existência de campo nessa região, eu trago para cá uma carga teste, uma carga de prova, um quesinho. Vamos considerar nesse primeiro ensaio que a carga fixa seja positiva e a carga de prova também, ok? Então, essa carga de prova próxima da carga fixa sofrerá ação de força, uma força de repulsão. Perfeito. Lembra? Campo elétrico foi definido como sendo a razão da força elétrica na carga de prova. Pois bem, se a carga de prova é positiva, você já sabe. O campo está na mesma direção e sentido da força. Agora eu te pergunto, quanto vale a intensidade desse campo elétrico? Bom, para descobrir isso, basta calcular a intensidade do campo nessa relação. Intensidade do campo, já que é um vetor, é o módulo do vetor. Então, teremos módulo do campo igual ao módulo da força dividido pelo módulo da carga. Vamos desenvolver isso? Olha, a força deve ser dada pela lei de Coulomb. K, que é a constante eletrostática do meio, módulo de Qzão, módulo de Qzão, que é o par de cargas que está interagindo, dividido pela distância entre as cargas ao quadrado, a distância entre Qzão e Qzinho, ok? Dividido também pelo Qzinho. O que você percebeu nessa relação? Que o Qzinho cancela, fração de fração, Qzinho cancela. Sendo assim, a intensidade do vetor campo nas proximidades daquela carga fixa será dada por K, que é a constante eletrostática do meio, Qzão, que é a carga que gera o campo em questão, dividido por R², que é a distância do ponto em questão até a carga fixa. Vocês acabaram de perceber que o campo não depende da carga de prova. O campo depende, sim, da carga geradora, da carga fixa, que eu simbolizei aqui por Qzão. Eu vou analisar todos os casos possíveis. Vamos lá? Vamos juntos? Imagine uma carga fixa positiva e uma carga de prova também positiva. Bom, essa nós já trabalhamos, então é rápido para fazer. A força trocada deve ser uma força de repulsão e o campo, nesse ponto, nessa região, deve estar na mesma direção, em sentido da força. Eis o campo. Aí você deve estar pensando, mas e se eu usasse como teste, nas proximidades dessa carga fixa positiva, se eu usasse como teste uma carga de prova negativa? Repare, a força seria de atração, mas o campo oposto a essa força continuaria o mesmo. Você percebeu que não depende, então, da carga de prova, nem tampouco do sinal da carga de prova? Depende, sim, da carga fixa. Repetindo esse mesmo processo para os mais diversos pontos próximos dessa carga fixa positiva, nós notamos que o campo acaba sendo um vetor que sugere um divergente abrindo, assim, ao redor da carga fixa. Agora, vamos analisar outras possibilidades. Carga fixa negativa. Carga de prova positiva. Nossa, e agora? O que vai dar? Vamos ver. Positivo com negativo deve dar uma força de atração. Agora, como é que deve ser o campo, então, nessa região? O campo deve estar alinhado na mesma direção, em sentido da força, porque a carga teste é positiva. Ah, mas e se eu tivesse usado uma carga teste negativa ali? Olha, uma carga negativa teria uma força de repulsão, porque negativo com negativo, repele. Agora, não é porque a força foi de repulsão que o campo mudou. Força oposta ao campo, visto que a carga teste é negativa, o campo continua o mesmo. Ah, então, quer dizer que se eu repetir o mesmo processo, para os mais diversos pontos próximos dessa carga fixa negativa, eu vou encontrar um campo que sugere uma aproximação, um convergente. Ele é fechando. Isso é legal você notar. O campo não depende da carga teste. O campo, sim, depende das cargas fixas que geram ele. E se a carga fixa for positiva, o campo é divergente, é abrindo. E se a carga fixa for negativa, o campo é fechando, é convergente. Dando uma melhorada na figura, nós teríamos isso aqui. O campo criado por carga fixa positiva, abrindo. O campo criado por carga fixa negativa, fechando. Então, se eu tomar um ponto como base, esse ponto, como é que eu vou desenhar o campo ali? O campo vai ser radial e sugere um afastamento. Eis o campo. Ah, e se eu pegar um outro ponto aqui, próximo a uma carga negativa? O campo vai ser radial e sugere uma aproximação, apontando para a carga negativa. O campo vai ser saindo da carga positiva e chegando na carga negativa. Quanto à intensidade desse campo? Nós vimos agora há pouco, no slide anterior, que a intensidade desse campo será K, constante eletrostática, módulo de Q, que é a carga que gera esse campo, dividido pela distância do ponto até a carga ao quadrado. A distância R é a distância entre o ponto e a carga. Aqui também, a distância R é a distância entre o ponto e a carga. Ok? Quanto mais distante você estiver da carga fixa, menos intenso o campo. Olha, se eu quiser até brincar com outros pontos, pegue um ponto mais distante aqui. O campo vai ser um pouquinho menos intenso do que aquele. Pegue um ponto mais próximo aqui. O campo vai ser mais intenso do que aquele anterior. Quanto mais perto, mais intenso. Quanto mais longe, menos intenso. Nesse caso, radial e sugerindo um afastamento, porque a carga fixa é positiva. No outro caso, seria radial, sugerindo uma aproximação se a carga fixa é negativa. Ok? Estamos conversados. Vamos tentar treinar isso aqui no exercício. Bora lá!